Estamos aqui de volta, rapaziada, com Resident Evil 4 Remake Mercenários, tá? Bem, no vídeo de hoje, rapaziada, vamos jogar a fase do castelo com o nosso querido e amado Wesker. Isso mesmo, o cara é bravo demais, chama que chama. Vamos lá, então, sem muita enrolação. Lembrando, deixa o gostei, rapaziada, que ajuda bastante, tá? E falar pra vocês, rapaziada, o Wesker, ele é brabo, o bicho é quebrado, literalmente, velho. Você vai só na facosa aqui dos irmãos e já era, meu nobre, ó. Rasguei, velho, rasguei. O combo é assim, velho, é só facosa, você não precisa de mais nada, velho. Ó, já era, meu nobre, já foi. Vou só na facosa, velho, é só na lambida mesmo, ó. Já era aqui, já foi também. Segura o poder pra rapaziada mais forte aí e já era, velho. Esse é o esquema pra jogar com o nosso querido senhor Wesker, ó. Já executei aqui o maroto aqui. Vem, meu querido, já foi rasgado, meu nobre. Calma aí. Eu tenho que destruir lá as catapultas dos irmãos ali rapidamente. Já rasguei aqui. Beleza, então. Já chega aqui, ó. Bemba. Ô, caralho, acertei tudo, hein, velho. Acertei tudo, meu nobre. Beleza, bicudão aqui. Já foi, meu nobre. Calma aí. Deixa eu tentar pegar aqui a rapaziada na cara de pau. Fudeu. Calma aí que eu tenho que destruir essas arapucas dos irmãos aqui, velho. Calma aí. Porra, eu tô acertando todos os tiros do mundo, velho. Dá o bicudão. Toma. Já foi. Calma aí. Vou só focar aqui um pouquinho, rapaziada. Calma aí. Beleza. Já foi uma. Já foi outra ali de brinde. Já era, meu nobre. Puta que pariu, velho. Aí é foda, meu nobre. Calma aí. Pegar aquela ali na cara de pau mesmo. Beleza. Não, Wesker, já não recarrega agora não, meu filho. Agora é só facosa, velho. Só lambida, velho. Deixa eu ver. Acho que tem outra ali que eu não acertei esse pai, hein, rapaziada. Calma aí. Beleza. O poderzinho recarregado dos irmãos. Já era. É só segurar pro garrador dos irmãos. O bicho vermelho ali do caralho ali. Já era, mano. É só isso aqui, ó. Lambida, rapaziada. Não precisa de mais nada, tá? É. Realmente tá faltando mais uma rapuca ali, ó. Beleza. Já foi. E já rasga aqui a rapaziada, velho. Mano, é easy jogar com o Wesker, velho. Tranquilaço, ó. Já no backstab maroto aqui dos irmãos. Beleza. Já foi, meu nome. Tá nasceu o vermelhinho ali, ó. Tem que ir lá executar ele rapidamente. Nasceu ali naquele... Não, não nasceu ali, não. Isso é onde? Nasceu ali na PPP, velho. Tá, foda-se. Mano, de qualquer jeito, mano. Nem precisa executar... Ih, o cara tá tentando vazar ali, meu querido. Calma aí. Vou pegar ali, ó. Vem, meu nobre. Na cara de pau, hein. E ó. Puta que pariu. Ele desceu, né? É um corno imundo mesmo. Cadê o vermelhinho? Cadê o vermelhinho? Eu quero o vermelhinho. Cadê esse corno imundo? Olha lá, velho. Olha lá. Olha lá. Ó, filha da puta vazando ali. Vem cá, meu nobre. Caralho, tá correndo mesmo, velho. Que desgraçado. Volta aqui, meu nobre. Calma aí, meu querido. Porra, que corno imundo, velho. Fudeu. Mas foda-se também, velho. O Eskerzão resolve aqui. Ó, o bagulho na doideira mesmo, hein? Já era, velho. Já foi. Rasguei, meu nobre. Nossa senhora, na jugular, velho. Já foi, meu querido. E aí, meu nobre. Calma, calma. Deixa eu deixar o vermelhinho vivo. Foda-se. Foda-se, velho. Tá, deixa eu ver se eu consigo pegar ele rapidamente. É bacana matar ele sim. Nossa, porra, que nem sei onde é o cabo. Tá ali? Tá, o bicho já tá passando mal aqui, velho. Deixa eu já curar aqui rapidamente, senão eu vou morrer. Porque, né? O bicho não é de ferro, né? Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu correr aqui rapidamente. Ô, filha da puta. Rasga não, meu nobre. Mano, é só isso aqui. É só lambida, velho. Já era, mano. É assim. É assim que você joga pro Krauser, velho. O Esker, desculpa aí, rapaz. Eu tô errando o nome aqui do Caba. Já foi aqui. 47 dos irmãos. Mano, cadê esse corno vermelho, mano? Tá lá naquele canto. Tá ali em cima, velho. Eu quero juntar o poderzinho de novo, velho. Tem vermelhão do caralho. Rasgar o C, meu nobre. Segurar aqui o combo dos irmãos. Vem, seu corno. Que chifrudo do caralho. Já foi. Rasguei. Já rasguei, velho. Já era. É assim que eu resolvo a parada, velho. Já era, meu nobre. Já estamos com 51 ali dos irmãos. Se eu não me engano, o máximo aqui é 150, né? 150 ou 180. Agora eu não lembro. Porém, ó. Rasgando, velho. Rasgando, velho. Cadê? Ih, veio o Garrador, hein? Chegou sem poder, hein? Fudeu, hein, rapaziada? Fudeu, hein? Já um tempinho aqui dos irmãos. Mas foda-se também, né? Já regaço sem poder mesmo, hein? Foda-se, meu querido. Deixa eu só pegar essa Pemba aqui. Joga essa caceta aqui. Já era. Chega no bicudão aqui dos irmãos. Já foi, meu nobre. Calma aí. Deixa eu pegar aqui na cara de pau, ó. Já era, meu querido. Já foi. Opa! Esse aí é perigoso, meu querido. Esse aí é perigoso, meu nobre. Calma aí. Já foi. Calma aí. Deixa eu pegar essa Pemba aqui de cura que eu vou precisar. Mano, é só isso aqui, velho. Coisa linda, coisa bela, velho. Já foi rasgado, meu querido. Toma. Na jugular. Vem, meu querido. Vem, meu querido. Você nem de Perry, velho. Você nem de Perry, velho. É só isso aqui mesmo e já era, velho. Escudo, fanda-se. Olha, já estamos quase no 80 aqui dos irmãos, velho. É o personagem mais easy de jogar nessa Pemba. Cadê o Garrador? Esse porno imundo. Olha ali, ó. Vou executar ele aqui rapidamente. Vem, meu querido. Quer tancar? Quem tem a garra maior aqui, meu querido? Vem cá. E o Westerzão aqui é poucas... Ih, vou perder o combo. Não, perdi o combo, velho. Eu sou pouco pra caralho também. Fudei o rolê todo aqui. Calma aí. Vai, foda-se, velho. Perdemos o combo aqui, mas foda-se, meu nome. Fala uma facota, velho. Não vou dar um tiro. Só dei tiro pra destruir aquela Pemba, velho. Tá, calma aí que eu tenho que pegar agora os caras ali, velho. O vermelhinho nasceu agora tudo na cara de pão, velho. Aí que é o foda, velho. Vem, meu querido. Vem, meu querido. Westerzão rasgando. Calma, calma. Rasgém. Arma. Vem, vem, vem. Só na faca, só na lambida. Poucas ideias, poucas ideias, velho. Já foi, meu nome. Beleza. Bem vermelhinho, cara de pau, velho. Ih, eu não preciso nem do bagulho, velho. Só aqui, ó. Facosa. Já foi, meu nome. Pegar teu irmão ali, ó. Ó, correndo ali pro irmão dele, filho da puta, velho. Não, o cara não morre, não, velho. Foda-se, né? Aí, meu querido. Será que eu vou ter que matar um ganado, hein, de brinde, hein? Se ele não morrer, fodeu o rolê todo, velho. Vamos, pôdão. Puta, fodeu, hein, aqui, hein? Carma, carma, carma. Vai dar certo, vai dar certo. Vou pegar o vermelhinho ali na cara de pau. Fodeu. Pura aí, meu querido. Pura aí, meu querido, que deu ruim, meu querido. Calma que a facosa não tá brilhando tudo assim. Eu vou usar uma granada dita aqui. Quebrar um pouco as regras, foda-se. Vamos, pôdão. Cadê o vermelhinho? Tem que pegar o vermelhinho, mano. Ele é o foco, velho. Ali, ó, aquele corno imundo ali, ó. Vem, meu querido. Dá só um tirinho dos irmãos aqui. Vem, meu querido. Vem. Caralho, o pior que tá foda é chegar no vermelhinho, velho. Mas ela tá doida aqui querendo me fuder. Carma, carma. Rasguei. Já foi. Cadê? Desce aqui, meu nobre. Caralho, pior que o vermelhinho vazou, velho. Picou a mula esse corno. Calma, calma. Vou pegar ele ali na cara de pau, velho. Tá achando que é putaria nessa porra aqui? Rasguei, meu nobre. Carma. Pipudão. Sem inimigos. Olha o filho da puta ali, ó. Pegar na granadona, velho. Foda-se. Beleza. Viu? Opa. Tamo junto, meu nobre. Tá, pior que eu não quero perder esse combo, não, velho. Já perdi aqui lá de brinde. Sou burro pra caceta. Ih, tá vindo tiozinho doido agora, velho. Agarrador de metal lá. Agarrador de armadura. Toma, meu nobre. Picudão, filho. Pra nós darmos o maior picudão. Opa. É aquele ali que a gente quer, velho. Vem, meu querido. Nossa, rasguei. Rasguei, rasguei. Rasguei, meu nobre. Mas não matei ele, velho. Ah, não. Matei sim, porra. Falando, filho. O Eskerzão resolve a parada, velho. Poucas ideias aqui. Ih, é só isso aqui, mano. É só isso aqui. É simples, velho. Bagulho é doido, velho. Já que eu morguei ainda, dá pra ter mantido o combo mocota aqui, velho. Opa, calma aí. Não posso morrer também, né, meu querido? Morrer não faz parte do plano, meu nobre. Carmo. Vem, meu nobre. Rasgado. Executado, meu querido. Já foi. Vem, meu nobre. Mais um aqui de brinde, velho. Rasguei. Jogular, velho. Ó, estamos quase chegando nos 150 aqui dos irmãos. Se pá dar, hein, velho. Se pá dar, hein. Tirar um S mais, pelo menos. O fudeu, hein. O fudeu pra caralho. Mata. 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 Vai. Vai. Nossa, fudeu. Vou perder o combo, velho. Bicho, não morre, mas nem fuder. Não esqueça essa porra. Essa plaga é chata pra caceta, velho. A gente jogou uma granada. Eu morguei também, velho. Tô morgando pra caralho, velho. Vai, tá bom, vai. Ficou des... Tá bom, pra caralho. Já rasguei na jugular aqui também. Tem, meu nó. Tem que pegar a vida também, que... Bagulho aqui é doideira, velho. Rapazada tá ficando resistente também pra caralho. Deixa eu pegar essa porra dessa granadita aqui. Já elimina ali a rapaziada. Boa. Segurando. Vamos segurando. Vamos segurando. Pacosa. 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 Rasguei. Rasguei. Ele tinta, velho. E o garrador tunado ali. Mas aí o pai já tá com o poder aqui dos irmãos. Veio dois. Cudeu. Calma aí. Puta que pariu. Esse aqui é foda, mano. Esses... Esses caras aqui é foda. Deixa eu pegar a porra da granada aqui rapidamente. Dá aquela moral. Ô, porra de controle. Me ajuda aqui, meu querido. Calma aí. Puxa não, meu nobre. Beleza. Toma ali um bicudão. Toma ali um bicudão. Filho, só bicudão. Opa, esse aí que nós quer, velho. Ele que nós busca. Não, vamos lá que eu vou rasgar, hein. Vem, meu querido. Vem os dois. Vem os dois. Eu pego os dois de brinde, velho. Já foi, já foi. E é isso aqui, ó. Poucas ideias. O Eskerzão arregaçando. Rasgando, meu querido. Vem, meu nobre. Nossa senhora, já foi. Nossa senhora, velho. Vem, poucas ideias. Poucas ideias. Mais cincão aí. Mais cincão. Opa, opa. Toma. Só facosa, mano. Só facosa aqui, ó. Só facada de qualidade, mano. Rasguei. É isso aí, rapaziada. Esse aqui é o senhor Esker arregaçando. O bicho é bravo, velho. Ó, quase, né. Quase S++. É que eu morguei pra caralho no combo, velho. Dava pra ter tirado uma nota melhor. Mas, então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele gostei. Sigam aí pra mais vídeos, tá. Próximo videozinho finalizando ali a parte da ilha com o nosso querido Hank. O foda, o bravo de verdade. Então, é isso aí. Beijo na tinta esquerda. Fui, meus queridos.